Pessoal, para você que assiste o canal YouTube Abílio Pietra Malha, eu estou aqui entre o município de Ponta Porã e Amambai, no quilômetro 8, e os índios da aldeia Amambai, eles fecharam a rodovia aqui nesse exato momento agora, e reivindicando por melhorias na aldeia. Eu vou falar com o Augusto aqui, que é um dos índios que é responsável pelo protesto aqui. Por que que vocês estão protestando, Augusto? Nós queremos a permanência da Pessoa e Amambai, em vista da nossa saúde, está sendo sucateada. Não tem remédio, não tem ambulância, não tem estrutura, principalmente coisa material para os médicos servirem à população da aldeia Amambai. Qual que é a previsão de vocês estar ficando aqui nesse quilômetro da rodovia e estar trancando a rodovia? Olha, a previsão nós não temos, mas nós não temos nem a hora, nós não estamos divulgando a hora, se é até o dia todo ou pacificamente vai ser negociado com os viajantes, né, para que nem os índios nem os viajantes possam tomar prejuízo. Então nós estamos dando esse consenso aí para nós se manifestar durante o dia todo. O canal YouTube Abílio Pietra Amalha é exclusivo. O pessoal acabou de fechar aqui o quilômetro 8 da rodovia entre o município de Ponta Porã e Amambai. Os índios da aldeia Amambai estão reivindicando por melhorias na saúde e eles não tem horário para estar saindo daqui. A rodovia está fechada aqui. Pessoal, aqui também está trancado o acesso ao sertãozinho. O Flaviano, aqui dá acesso à rodovia de Carapó? Isso, à rodovia de Carapó. E vocês vão trancar, estão trancando aqui também? Estamos trancando. Tem o pessoal nosso que está se deslocando nesse momento a casa civil. Então, enquanto não sair o resultado de lá, nós estaremos trancando aqui. Porque a nossa reivindicação é a revogação da portaria 1907-16 que municipaliza a saúde indígena. E com a nossa CESAI, que foi tirada de nós, nós estamos praticamente assim sem rumo em relação à saúde. Porque neste momento nós temos mulheres grávidas, nós temos indígenas que tomam remédio controlado, que estão sem assistência nesse dia agora, estão passando por dificuldade. Tem mulheres gestantes que não tem como ir para o hospital. Então, com a CESAI a nossa saúde já era precária. Municipalizando ela vai ficar pior ainda. A princípio nós não temos prazo, porque a nossa situação é tão ruim, que a gente não tem definição de nada em relação à nossa saúde. Então, a gente está aqui, a gente está passando por dificuldade na nossa casa, no nosso lado, mas deixamos tudo isso para estar reivindicando nossos direitos aqui hoje. Ok. Canal YouTube Abílio Pietra Mali, exclusivo. Os índios aqui da aldeia Mambai estão fechando a rodovia entre o município de Ponta Porã e a Mambai. E aqui no travessão também que vai para o sertãozinho que dá acesso à rodovia de Carapoco. Pessoal, eu consegui autorização para estar passando aqui para ver se eu consigo levar as imagens aqui, até a rodovia de Carapoco. O meu canal YouTube Abílio Pietra Mali, exclusivo entre o município aqui de Ponta Porã e a Mambai. Os índios da aldeia Amambai trancaram a rodovia aqui no Coloco 8. Pessoal, aqui é o outro lado do protesto. O pessoal trancou com galhos aqui também. Aqui está trancado também. Eu vim para o outro lado aqui. Quem que é o capitão aqui? Quem que está lá? Rodinho lá. Aqui estão os cartazes. O pessoal está reivindicando saúde aqui na aldeia Mambai. Como eu disse, acabaram de fechar. A aldeia aqui entre o município de Ponta Porã e a Mambai. Tudo bom? Como é que é o nome do senhor? Arsênio, Arsênio Vá. O senhor é o capitão aqui? Sou vice. Vice. Arsênio, vocês vão manter o protesto. Eu não sei até que hora, assim que ser resolvido lá em Brasília, nós vamos liberar esse protesto aqui. Sei que não recebemos notícias de lá e foi liberado aqui. Mas enquanto, por enquanto, por tempo indeterminado. Fica trancado. Fica trancado. Canal YouTube Abiro Tietra Mali. Exclusivo protesto aqui entre o município de Ponta Porã e a Mambai. No quilômetro 8 aqui, os índios da aldeia Mambai trancaram a rodovia e vão manter... Até que as reivindicações sejam atendidas. ...